Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou estar falando de alguns itens limiteds aqui do Roblox. E lembrando, se vocês ainda não forem inscritos no canal, aproveite, se inscrevam, ative o sininho de notificações, deixe seu like e torne-se um membro aqui do canal. Então, bora lá! Bom pessoal, então nós temos esse Nubia aqui com 300 unidades de estoque, tá pessoal? E é pegando códigos. E é nesse mapa aqui que vocês vão resgatar os códigos, tá pessoal? Vocês precisam estar aqui no grupo, tá? Porque senão vocês não conseguem estar resgatando o item. E vai ser soltando códigos aqui nesse Twitter aqui, tá pessoal? Então, estejam atentos aqui, tá? Era pra ter começado a soltar meio-dia, porém, ainda não saiu nenhum. Então, estejam atentos aqui no Twitter, tá pessoal? Estejam aqui no grupo, tá? E o código vai ser resgatando aqui nesse mapa. Também temos, pessoal, esse hamster aqui, que ele vai estar disponível a partir das 6 horas da tarde, tá pessoal? Mas fiquem atentos, porque pode ser que ele saia antes, tá? Ou saia depois, então fiquem atentos, tá? Este hamster aqui vai vir com 670 unidades de estoque e vai ser aqui nesse mapa, tá pessoal? Basicamente, é entrar e pegar, tá pessoal? Mas vocês precisam estar aqui nesse grupo, porque senão vocês não vão conseguir estar pegando esse hamster aqui. Então, a partir das 6 horas da tarde, pode ser que saia antes, pode ser que saia depois, tá? Nesse mapa aqui, estando nesse grupo, só entrar e pegar, tá pessoal? Também temos, pessoal, essas botas super lindas e maravilhosas da Lily, pessoal, com mil unidades de estoque, tá? Já saíram 406, então tá saindo bem rápido. Também temos, pessoal, esse cabelo aqui de menino, bem lindo, né? De anime. Com mil unidades de estoque, já saíram 70, pessoal. E também temos essa pochete aqui, né? De urso polar, com 500 unidades de estoque, já saíram 223. E também temos, pessoal, essa pochete aqui de urso marrom, com 500 unidades de estoque, já saíram 290. E é nesse mapa aqui, pessoal, no Dance por o GC, tá bom? Então, basicamente, é vocês entrando lá no mapa, tá pessoal? E vocês clicando aqui no desenho de dança, tá? Pra vocês estarem dançando. E a cada segundo, vocês vão estar ganhando um ponto. Vocês conseguem estar ganhando pontos, pessoal, também, abrindo o calendário diário. Ali você consegue pontos, consegue pets também, boost, tá? Se você for premium, em cima aqui tem daily premium. Você consegue também 10 mil pontos, tá? Se você estiver no grupo dela, você consegue também estar resgatando mais 10 mil pontos. Vocês conseguem pontos também, pessoal, no Spin, tá? A cada tempo libera aí um giro pra vocês. E vocês conseguem estar pegando tanto pontos, ou podem levar a sorte também de cair aí em algum item limited, tá pessoal? Então, é basicamente assim. Aqui embaixo tem a loja de UGC. Você vai clicar nela e vai clicar em cima do item que você quer, tá? Cada item ali tem uma quantidade de pontos específicos que vocês precisam pra estar fazendo ali dentro do mapa e pegando o item, tá pessoal? Estejam aqui no grupo dela, né? Como eu falei pra vocês, se vocês estiverem no grupo dela, vocês vão conseguir estar recebendo os 10 mil pontos aí de grupo, tá pessoal? Então, é só vocês reivindicar aqui em cima, tá? No resgatar os pontos aqui do grupo, tá? E vocês vão estar ganhando 10 mil pontos, tá pessoal? Eu vou tentar pegar esses sapatos, pessoal. Tá muito lindo. Quem aí vai tentar pegar? Vão pegar os meninos aí? Vão pegar o cabelo? Eu achei que o cabelo tá super legal, né pessoal? E os outros itens aqui, como outros muitos itens aí também, né? Ela tem outros itens que eu já falei aqui no canal. Tem um vídeo que eu deixei só falando daqueles itens, tá pessoal? Dos outros itens que ela tem ali no mapa, tá? Então, tem muitos itens ali, pessoal. Lindos, lindos, lindos. E é só você ficar ali dançando a FK, tá pessoal? Também temos, pessoal, alguns itens novos que foram lançados, que eu já falei aqui no canal também, pessoal. Aqui no mapa do Playables, tá pessoal? Então, tem dois mapas aqui, ok? Tem um mapa que é maior pra 13 anos e tem um mapa que é menor pra 13 anos, tá pessoal? Então, se você tem menos que 13, você entra no que se qualifica aí pra você, tá? Esse daqui, ó. Esse daqui é com menos de 13, tá? Então, se você for menos 13 anos, você entra nesse. E se você for mais 13 anos, você entra nesse daqui, tá? Então, tem vários itens aqui que eles lançaram, pessoal. Tem mais de 40 itens no mapa lá com muito estoque. Entre eles tem cabelo, pessoal. Tem skin. Tem muitos itens aqui, pessoal. Aqui, pessoal, se vocês entrarem no grupo deles, vocês conseguem estar ganhando algumas recompensas diárias de grupo, tá pessoal? No baú lá. E aqui, se você vier na loja aqui, né? Você vai ver todos os itens que tem disponível. A asa e tudo mais, pessoal. Mochila. Então, tem muito item bonito lá, pessoal. Eu já peguei lá alguns itens que são lindos, 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 ó. Skins e tudo mais. Cabelo, pessoal. O outro cabelinho não tá aqui, mas tem lá ainda, tá? Então, tem muitos itens lindos, pessoal. Então, eu vou tá deixando aqui na descrição do vídeo, tá pessoal? O vídeo aonde eu ensino vocês a estarem baixando um VPN, tá? É só com VPN que vocês conseguem tá entrando no mapa. Se vocês não entrarem com VPN, vocês não vão conseguir tá abrindo o mapa, tá pessoal? Porque ele é do servidor lá dos Estados Unidos. Então, como o Roblox não tem serve aqui no Brasil ainda, né? Então, a gente não consegue tá entrando. Então, é só por VPN mesmo, tá? Então, lá eu ensino como que vocês fazem pra tá instalando VPN e entrando no jogo e tudo mais, tá pessoal? É bem fácil, é bem rápido, tá? E vocês podem tá aí farmando, tá? Lembrando que o limite pra vocês estarem pegando aqui de pontos, tá pessoal? De moedas ali no mapa é mil moedas por dia, tá? Então, você pegou mil moedas, no outro você pega mais. É só você clicar em cima aqui em loja de UGC. Você vai clicar em cima do item que você quer e você vai estar vendo quantas moedas precisa, tá pessoal? Então, eu vou tá deixando o vídeo aqui aonde eu ensino vocês a pegarem esses itens aqui usando VPN, tá pessoal? Vale super a pena. Também temos, pessoal, essa marreta de água azul brilhante com 150 unidades de estoque. Já saíram 65, tá pessoal? E é nesse mapa aqui do Hash por UGC, tá pessoal? E vocês precisam estar no grupo, que se vocês não estiverem no grupo, vocês não vão conseguir tá abrindo 3 caixas de uma vez. Vocês vão abrir uma só. Então, vai demorar bem mais do que deveria, né? Então, se vocês estiverem no grupo, vocês conseguem tá abrindo 3 caixas por vez, tá? Lembrando que tem uma outra marreta lá vermelha, tá pessoal? Que eu já falei aqui no canal. E agora nós estamos com essa marreta aqui, tá pessoal? Então, basicamente é só você entrar no mapa, estando no grupo, né? E você vai ir até lá a marreta no final, tá? Do mapa, você vai até a marreta e você vai tá clicando em cima do número 3 e vai tá abrindo 3 baús. E basicamente é isso. Você fica ali abrindo o baú até vir aqui o item pra você. É demorado, pessoal? É demorado, mas sai, né? Vocês estão vendo que sai. Tem gente que eu já vi com os cabelos que saiu também. Então, não é mapa roubado. Só que, tipo, é bem demorado, tá pessoal? Então, 150 unidades de estoque nesse mapa, estando nesse grupo, abrindo ovos, tá pessoal? Também temos essa máscara de gás, pessoal, com 1.000 unidades de estoque, tá? Já saíram 511. E é nesse mapa aqui do Stand in Circle for Free, o GC, tá pessoal? Pra você tá pegando essa máscara aqui, vocês precisam, pessoal, ficar 180 minutos no mapa, tá? Então, é um mapa ali que tem um círculo, né? Igual lá do Circle Game, né? Tem o círculo ali. Então, vocês precisam ficar no círculo, tá? Pra vocês estarem pegando os pontos. Creio eu que não pode sair do círculo, senão vai tá resetando algum do tipo, né pessoal? Então, eu não me arriscaria. Mas é basicamente você ficando dentro do círculo, tá pessoal? E pegando aí, ficando aí 180 minutos no mapa pra tá resgatando essa máscara. Cada um minuto é um ponto, tá pessoal? Temos também essa coroa negra de gelo que eu já falei aqui ontem no canal, pessoal. Com 1111 unidades de estoque, já saíram 633 e é nesse mapa aqui do MRC Mini Disasters, tá pessoal? Pra você tá pegando essa coroa, pessoal, basicamente vocês tem que participar de minijogos ali dentro do mapa, tá? Que é como se fosse o Natural Desastre lá e tudo mais. Vocês têm que estar sobrevivendo aos desastres, tá? A cada partida você vai ganhar aí uma quantidade de pontos, tá? E você vai ter que juntar até 1500 pontos. Você juntou 1500 pontos, pessoal, você vai tá girando a roleta, porque pra girar a roleta precisa dos pontos. E você tem que tá levando a sorte pra ver se cai no UGC, tá pessoal? Então, é basicamente assim que funciona. Então, 1111 unidades de estoque aqui nesse mapa. Também temos esse cabelo de anime preto, pessoal, que eu já falei ontem aqui no canal. Esse cabelo, ele tem 1000 unidades de estoque, pessoal. Já saíram 106 e é aqui nesse mapa aqui do clique por UGC, pessoal. Também tem outros cabelos, outros itens aí disponíveis ali no mapa, tá? Que vocês também podem tá pegando. Mas esse cabelo aqui vocês precisam, pessoal, de 433 mil cliques dentro do mapa, tá? Então, basicamente, você vai ter que ficar clicando ali no mapa na tela, tá, pessoal? Só que o autoclique automático do mapa, ele é pago. É pra não ficar clicando, né, pessoal, na tela ali que nem um bobo que ninguém merece. Vocês podem estar baixando aí, tá, pessoal? Um autoclique, tá? É só você ir lá no Play Store ali do teu celular, tá? Na loja ali do Play Store. E tá digitando ali autoclique. É o primeiro que vai tá aparecendo com uma mãozinha, tá, pessoal? Amarela ali. Então, você vai tá baixando ele, instalando ele, dando as permissões que ele pede pra ele tá funcionando no teu celular. E você vai tá abrindo o jogo, né? Você vai tá habilitando ele, vai tá abrindo o jogo e vai tá escolhendo uma parte aqui da tela do jogo aqui, né? Teu celular pra ele ficar o pontinho ali, o circulozinho, tá? E você vai dar Play. E ele vai ficar dando o autoclique pra você ali. Então, você não vai sair da experiência por ficar inativo. Porque vai ter o autoclique ali pra você e você pode deixar farmando até pegar os pontos que vocês querem, tá, pessoal? Então, basicamente, é assim. Vocês também ganham mais cliques abrindo aqui o calendário diário, tá? A cada tempo ele te dá vários cliques, pessoal. Bastante cliques mesmo. Te dá pets, porque os pets eles vão te ajudar a duplicar os seus cliques, tá? Tem a roleta ali que a cada tempo também dá um giro pra você tá vendo o que que você pode ganhar. E também, pessoal, tem aqui uma caixinha de presente de GIFs que você também consegue ganhar alguns presentes, algumas recompensas ali dentro do jogo, tá? Então, basicamente, é assim. 433 mil cliques pra tá pegando esse cabelo aqui nesse mapa. Também temos, pessoal, esse cabelo de anime Mico Rosa, tá? Que eu já falei ontem aqui no canal também, tá, pessoal? Esse cabelo, ele tem 1.500 unidades de estoque e já saíram 333, tá? E também temos esse cinto de poção, pessoal. Com 1.500 unidades de estoque, já saíram 486. Gente, tem alguns mapas que não estão aparecendo esse cinto. Pelo menos, pra mim, alguns que eu entrei não apareceu, tá? Eles estão, acho que, desatualizados ainda. Eles não foram atualizados, né? Tanto é que tem mapas ainda que estão no clima de inverno e tem mapas que já saiu, né, desse clima de inverno e voltou pro clima normal de primavera. Então, se vocês quiserem, pessoal, esse cinto aqui, vocês vão ter que estar procurando um serve que esteja atualizado e esteja já com esse item aqui. Porque tem serves que não está atualizado ainda, pessoal. Então, não vai estar aparecendo o cinto pra vocês, tá? Só o cabelo. Pra vocês pegarem o cabelo, vocês precisam de 777.777 pontos dentro do mapa. E o cinto também. Vocês precisam de 777.777 pontos dentro do mapa, tá? Feito isso, vocês conseguem estar pegando o item totalmente gratuito nesse mapa aqui. Lembrando, né, pessoal, que nesse mapa aqui vocês não podem estar se mexendo, tá? As formas de vocês estarem ganhando pontos é clicando nas bolhas que aparecem na tela. Vocês pegando a recompensa diária, todo dia você recebe aí uma recompensa. Vocês conseguem pontos também, né, pessoal, entrando aqui, ó, nas redes sociais deles, tá? E vendo os códigos que eles deixam ali todo dia. Bem, quer dizer, não é todo dia, né, pessoal, que faz, eu acho que um dia que eles não colocam o código lá. Então, eles, vocês têm que estar entrando pra ver quando que eles colocaram o código. Ver também, né, o tempo que vai levar pra expirar, né, pessoal, o tempo que foi postado ali. E ver se já não tá expirado o código. Porque, às vezes, vocês vão colocar o código ali e ele não tá funcionando. A outra forma de vocês estarem ganhando pontos é girando a roleta e também ficando parado no serve, tá, pessoal? Vocês conseguem aí estar pegando entre 20 mil e 5 mil pontos, tá? Se ninguém do serve se mexer, todo mundo fica paradinho, todo mundo pega 25 mil pontos e uma win. Se a galera do serve ficar se mexendo, só você vai receber esses 5 mil pontos. Eu recomendo, pessoal, que vocês venham em servidores aqui, ó, e venham aqui, ó, em ascendentes, tá? E entre nesses servidores aqui, ó, que tem uma pessoa, duas pessoas, tá? Que é mais fácil de vocês fazerem farm, tá, pessoal? É mais garantido que o pessoal aí fique quietinho, paradinho no serve, ok? Lembrando que aqui nesse mapa tem outros itens também. Também temos esse cabelo preto com verde, pessoal, com mil unidades de estoque. Já saíram 674, pessoal. E eu deixei na comunidade aqui, né, pessoal, pra vocês estarem entrando e tá pegando ele, fazendo lá as missões, né? E também deixei um código, pessoal. Então, ultimamente, os códigos que eles estão fazendo são cálculos matemáticos. E o resultado é o que você vai colocar em codes lá, tá? E vai tá te dando aí de mil a mil e duzentos pontos, tá, pessoal? Basicamente, é isso. E é nesse mapa aqui do Match, Block, Erase, tá, pessoal? Então, esse mapa aqui, vocês têm que tá fazendo cálculos matemáticos que vai tá aparecendo aqui em cima, tá? Que é cálculos bem básicos, tá, pessoal? De primário. Você vai ter um temporizador aqui pra você tá indo em cima da resposta certa, tá? E ao final aqui, ó, quando você chegar no troféu, você vai tá ganhando uma win e duzentos e cinquenta pontos, tá, pessoal? E os pontos também vocês ganham a cada segundo no mapa. Então, esse cabelo aqui com mil unidades de estoque, tá? Vocês precisam de sessenta wins e cem mil pontos no mapa, tá bom, pessoal? Também temos, pessoal, esse cabelo loiro que eu também deixei aqui na comunidade ontem, tá? Com mil e quinhentas unidades de estoque, já saíram quinhentos e setenta e quatro. E é nesse mapa aqui, pessoal, jogue por o GC, tá? Pra você tá pegando esse cabelo aqui, você vai precisar, pessoal, de quatrocentos e trinta mil pontos dentro do mapa, tá? Os pontos, pessoal, vocês ganham ali fazendo algumas tarefas que eles colocam pra vocês, tá? As tarefas são você ficar pulando ou você ficar andando pelo mapa, você ficar parado por três minutos, ficar clicando na tela. Então, são esses os pontos, tá? As tarefas vão aparecer aqui em cima pra você em vermelho. A cada tempo aparece uma tarefa valendo de quinhentos a setecentos pontos. Tem o livro roxo aqui também, pessoal, que vocês conseguem tá fazendo algumas missões diárias pra vocês estarem coletando pontos, tá? Aqui embaixo vai ter o contador, pessoal, e a cada aí trinta minutos você pode tá ganhando entre dez mil pontos, cinco mil pontos e três mil pontos, tá? E também pegando códigos, pessoal, aqui no Twitter ou no Discord deles, tá, pessoal? Vocês conseguem pegar alguns códigos aí que eles vão estar lançando pra vocês, tá? Então, mil e quinhentas cópias desse cabelo, pessoal, com quatrocentos e trinta mil pontos aqui nesse mapa. Então, temos, pessoal, essa corrente Paris com 150 unidades de estoque e já saíram setenta e nove. E é nesse mapa aqui girando roleta, tá, pessoal? Então, a cada tempo você vai ganhar aí um giro, acho que a cada trinta segundos, tá? Aí você vai tá tendo que levar a sorte de ganhar aí esse item aqui por sorte, tá, pessoal? Girando a roleta. Também temos, pessoal, essa chupeta azul que eu já falei ontem aqui no canal, tá, pessoal? Ela veio com três mil unidades de estoque e já saíram mil quatrocentos e cinquenta e cinco. E é nesse mapa aqui do óbito Baby, tá, pessoal? E vocês precisam estar aqui nesse grupo, tá, pessoal? Então, o que vocês vão fazer? Pra vocês estarem pegando essa chupeta aqui, pessoal, os requisitos lá, né, pra você tá pegando a chupeta, você vai ter que deixar o like no jogo, você vai ter que favoritar e você vai ter que estar aqui nesse grupo. Feito isso, quando você entrar dentro do jogo, pessoal, já vai estar marcando ali a quest do meio, tá? A outra missão é você tá convidando um amigo e ele tá entrando dentro da experiência com você. O que vocês podem tá fazendo também, né, se nenhum amigo quiser ir com você lá, você pode também tá mandando amizade, pessoal, pra alguém do serve ali só pra cumprir aquela missão, né? Depois, se você não quiser, você pode excluir a amizade, né? E também você precisa tá completando o óbito Baby 1 e 2. Feito isso, você consegue tá pegando essa chupeta aqui totalmente gratuita, tá, pessoal? É um pouco difícil, é? Eu tentei fazer o óbito Baby? Tentei! Mas o mundo 2 é bem difícil, pessoal, mas não é impossível, tá bom? Você pode tá ganhando também, pessoal, o skip lá dentro do jogo, tá? É, convidando amigos, tá? Mas eles precisam tá entrando dentro do jogo pra vocês estarem ganhando os skips, tá, pessoal? Então, não sei se funciona, porque eu convidei alguns amigos e eles não entraram, né? Mas estejam testando ali, porque o skip já ajuda muito naquelas fases, tipo, super difícil que vocês não conseguem estar passando. Então, 3 mil unidades de estoque dessa chupeta aqui, cumprindo missões, pessoal, deixando o like, favoritando e estando aqui neste grupo. Então é isso, pessoal, espero muito ter ajudado vocês e lembrando que se vocês ainda não forem inscritos do canal, aproveite e se inscrevam, ative o sininho de notificações, deixe o seu like e torne-se um membro aqui do canal. Então é isso, um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus